Casa Lotada, show com o violeiro Zé Vitor. Estamos falando do Expressinho Music Bar na última semana Bombou. E o programa estava lá. Fabrícia e Léo Lima, uma noite para os amantes da viola. Uma casa, o Expressinho Music Bar, que abriu em dezembro há cerca de quatro meses. E que na minha opinião, hoje, em pouquíssimo tempo, se consagra definitivamente como uma casa de show. Graças a Deus, deu certo. A gente investiu, apostou e deu certo. Como o Léo sempre fala, o público entendeu a proposta da casa. Eu sempre digo nas entrevistas, eu fico contente e venho repetindo isso. O pessoal entendeu a nossa proposta, uma casa de show para casais. Independente da idade do casal. Aqui vem casal de 18 anos, vem casal de 60 anos. Então a gente está trazendo tudo o que o pessoal gosta. Traz pop rock, sertanejo, hoje uma noite para os amantes da viola. Então, maravilhoso. O que é mais interessante é que eu tento apresentar o Léo para as pessoas e todo mundo já conhece o Léo. Todo mundo já conhece o Expressinho. Todo mundo lembra do busão atrás do América. Todo mundo já comeu aqui. Só mudou o formato à noite. No almoço continua a mesma coisa, né Fabrícia? A mesma comida gostosa. Não, almoço é a mesma coisa, comida caseira, caprichada, segunda a segunda, feriado, domingo, todo isso. Malu, nós estamos na região há 20 anos. Em novembro completa 21 anos de trabalho com comida caseira na região. Então, nós nos tornamos muito conhecidos através dos viajantes, o pessoal da correria do dia a dia, o pessoal que está trabalhando, que almoça com a gente. Eles fazem o boca a boca, eles divulgaram esse trabalho. Agradeço demais a cada cliente que passa por aqui, que a gente ficou muito conhecido realmente através dessa comida caseira, dessa comida popular. Mais de quarta a sábado, a casa, a noite, é uma casa de shows com músicas, todos os dias, temas variados. Havia um certo receio por nossa parte, quando a gente foi montar esse esquema à noite, que atrapalhasse o almoço, mas não, divulgou mais ainda o nosso trabalho no almoço, certo? Então, a gente conseguiu separar. Nós temos o Expressinho Music Bar à noite, que funciona de quarta a sábado, com música ao vivo, e continuamos com o nosso almoço self-service, segunda a domingo, perfeito. Agora, uma coisa super importante, que eu vi hoje muita gente chegar embora, reserva. É importante fazer a reserva, né? Tem bastante mesa, bastante lugar, mas às vezes não concorda, né? Então, não busca dar uma ligada, faz a reserva, é melhor. Parabéns pela noite, amei. Obrigado. Quero agradecer também você e ao Luiz, que estão dando essa importância à nossa casa, estão dando esse respaldo a gente, desde o início, desde o dia 10 de dezembro. Agradeço de coração a você e ao Luiz e à sua equipe. Diego Caldeano. Eu disse agora há pouco ao Léo Lima e à Fabrícia, que hoje, na minha opinião, o Expressinho Music Bar se consagra como uma casa de shows. E o Léo me disse que você foi convidado por ele para fazer parte dessa equipe há apenas quatro meses que nós abrimos essa casa maravilhosa. Você, assim, como a gente sente que hoje é uma coroação? É, não tenho dúvida, né? Com certeza, para agregar na minha carreira, né? Eu que já trabalho nessa área já tem um tempo, tenho uma certa bagagem, né? Um conhecimento bacana e vim agregar, né? Com o Expressinho Music Bar, que, sem dúvida, é uma casa que veio aí para, realmente, para impactar todo mundo, né? E ninguém mais para coroar a nossa estada, né? Para carimbar o nosso lugar e a nossa marca registrada com o show do Zé Vitor. Uma violada, que é um cara consagrado, né? E a casa está respondendo legal, está lotado. Muita procura hoje. Está bacana. Hoje não tem gente nem de andar aqui dentro, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Todo mundo feliz, todo mundo aproveitando o show, se divertindo. Porque esse é o nosso ideal, esse é o nosso foco. Uma noite para os amantes da viola e quem está aqui no Expressinho Music Bar. Hoje é o Zé Vitor, violeiro, que fez dupla aí há muito tempo. O Zé Vitor e Ademir, muito sucesso. Muita mídia nacional. Quer dizer, muito conhecido do público. Mas hoje, num momento mais cult, mais introspectivo. Conta para mim um pouquinho dessa carreira solo que você está fazendo agora. É um prazer, quero te agradecer, desde já, todo o apoio que você deu na mídia para a gente, para esse show maravilhoso, para essa casa lotada, tá? Brigadão mesmo. Bom, esse show é um show para os amantes da viola, né? Nós estamos aqui para fazer essa bichinha hoje instalar. Graças a Deus, casa cheia, né? E vamos aí, eu, meu Deus e a viola. A minha carreira solo, graças a Deus, ela tem um ano e ela está muito bem. Eu estou muito feliz com essa minha nova fase. E eu tenho certeza que dentro, em breve, nós estaremos aí fazendo nosso DVD, é solo, né? E estamos aí, Deus na frente. E aí, a Malu Rodrigues visita, vai estar lá quando ele fizer o DVD, né, Zé Vitor? E você acha que não? Ah! Convidado a VIP. Mas, quem quiser contratar você para a show? 99701232617. Então, gente, olha lá, vamos lá, vamos escutar Zé Vitor e a viola dele. O universo me fez te esquecer, me fez lembrar de mim, me fez ser feliz.